Vamos lá com o Albert? Vamos direto para as ruas de Três Lagos. Ô Albert, como é que tá a situação aí, meu amigo? Nós estamos falando aí da caravana, porque eu estou aqui animado, ansioso aí, pra ver o Papai Noel. E aí a gente vê aí, amanhece nessa sexta-feira aí, com essa chuva toda aí. Mas o destaque tá contigo aí, meu amigo. Bom dia novamente. E aí, Israel, bom dia pra você. Pois é, ó, vou até pedir pro nosso repórter cinematográfico Edson Carlos aqui, né, aproximar um pouquinho aqui as imagens, né, o pessoal que segue aqui na Rosário Congra, aqui em Três Lagos, o pessoal tá sentindo aqui ao centro em Três Lagos. A chuva deu uma trégua, né, a chuva deu uma trégua, bem diferente da chuva de seis horas da manhã, que tava chovendo com vento e muito forte. Mas, pelo que a gente tá vendo aqui, pelas duas, três horas, vai ser essa chuvinha bem fininha aqui em Três Lagos, com essa pequena garoa, e o motorista tomar um pouquinho de cuidado, muita atenção aí, porque continua chovendo aqui no centro da cidade em Três Lagos e também em algumas cidades aqui também da nossa região, viu? Vamos falar dessa caravana? Essa caravana que chega a Três Lagos com muita expectativa, Israel. Pelo segundo ano consecutivo, Três Lagos recebe essa caravana, né, e os caminhões iluminados, né, da empresa aí vão passar pela cidade. Começa essa caravana, essa carreata, às 19h30, né, até às 9h da noite, percorrendo várias ruas aqui de Três Lagos. A cidade, juntamente com a capital, Campo Grande, são as únicas representadas pelo estado de Mato Grosso do Sul, que vão ser cenário da gravação do tradicional, né, comercial divulgado pela Coca-Cola no Natal, viu? E agora eu vou contar pra vocês aí o trajeto. Ó, começa no shopping de Três Lagos, pela Jamil, Avenida Jamil Jorge Salomão, no portal ali das Araras. Percorre ali a Rosário Congro, no centro. Segue ali na Avenida Capitão Linto Mancini. Segue em direção à Avenida Aldair Rosa de Oliveira. Passa ali pela Avenida Aldair Rosa de Oliveira, de novo no bairro Interlagos. Segue na Avenida Filinto Miller. Pega a Capitão Linto Mancini. Segue em direção a Antônio Trajando. E termina no shopping de Três Lagos, na Avenida Jamil Jorge Salomão, no portal das Araras. Tá aí a programação aí dessa caravana aqui em Três Lagos. E pra encerrar, ô Israel, vamos encerrar aqui com oportunidades. Pra você que tá fora do mercado de trabalho, mesmo que seja sexta-feira, mas sexta-feira é um dia também pra você se colocar no mercado de trabalho. É um dia pra você também procurar emprego, pra você que tá sem emprego aí, ó. São 189 oportunidades que a Casa do Trabalhador oferece pra você, viu? Como, ó, açougueiro, auxiliar administrativo, são 10 vagas, auxiliar técnico florestal, tem coletor de lixo, costureira, motorista caminhão basculante, operador, operador de máquinas fixas em geral, repositor em supermercados e servente de obras, tá? Lembrando, tem um agendamento, a Fundrabo disponibiliza também para os trabalhadores de Três Lagos, o agendamento e atendimento por meio do aplicativo MS Contrata Mais para trabalhadores. Ou você pode ir pessoalmente na Rua Munir Tomé, número 86, no centro. Lá funciona todos os dias de segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 17 horas, sem horário de almoço. Então, dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador, quem sabe tem uma oportunidade de emprego pra você que tá precisando do tão sonhado emprego. Zéu Espíndola, bom final de semana pra você, pro Antônio Luiz, pro amigo que tá ouvindo aí a programação da Cultura FM e também da TVC 13.1. Eu e o Ed Carlos, a gente se despeça por aqui. Obrigado.